Música Aleluia, glória a Deus Para levantar os sábados A um vento exponido Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Calção estrela Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Que está sombido a vida Sobre a tua graça A graça do Senhor Aleluia, glória a Deus Ao sábado esse altar Amado as cristalinas Que chora com o seu filho Senhor Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Amado as cristalinas Que chora com o seu filho Senhor Amado as cristais Amado as cristais Amado as cristais Caçará a misericórdia Pra levantar os sabadinhos Ao vento escolhido Pra curar o interior Ao São Espírito Pra ministrar sobre a cidade Ministrar sobre a vida Sobre a tua raça A bênção do Senhor Ao São Espírito Ao São Espírito Como a dor de caninas Que torna o seu filho Senhor Ao São Espírito Ao São Espírito Ao São Espírito Ao São Espírito O São Espírito Aime estão Obrigado.